A doença de Fabre é rara, grave, difícil de ser diagnosticada e ainda pouco conhecida no Brasil. Consciente da seriedade do assunto, a deputada estadual Maria Lúcia Amari é autora da lei que institui 28 de abril como dia estadual da conscientização da doença de Fabre. O problema tem caráter genético, hereditário e causa a deficiência ou ausência de uma enzima que ajuda o corpo a liberar resíduos gerados nas células. Esses resíduos se acumulam principalmente no coração, no cérebro e nos rins. Isso compromete a qualidade de vida do paciente e pode levar à morte prematura. Analisando o assunto como legisladora, eu percebi que o problema é muito sério. E ao tomar conhecimento disso, institui o dia estadual da conscientização da doença de Fabre para discutir e debater o assunto como um todo. Mas não somente essa doença, mas também outras enfermidades raras que atingem tantos brasileiros. No Brasil, há atualmente 700 casos diagnosticados da doença de Fabre, mas estima-se que outras 2.200 pessoas podem ter o problema e ainda não saibam. Há também outras 8 mil doenças raras conhecidas que atingem 13 milhões de brasileiros, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. A deputada conheceu de perto a Casa Hunter, uma organização não governamental que auxilia portadores de doenças raras e também conduziu o Prêmio Gente Rara 2016 e as edições dos encontros, cenários de doenças raras organizados pela ONG na Assembleia Legislativa de São Paulo. Maria Lúcia Amari trabalha para que exista amparo legal e político que possa garantir diagnóstico preciso, medicamento e tratamento adequados na rede pública de saúde aos pacientes, além de campanhas educativas nas escolas. Tudo isso vai gerar mais qualidade de vida a essas pessoas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.